Uma oportunidade imperdível aqui no bairro do Ipiranga, Prime House, apartamentos de um e dois dormitórios com altíssimo padrão de acabamento. Realmente quem entra aqui já se impressiona. Fora isso a localização, né? Você tem fácil acesso pela Nazaré, pela Bom Pastor, pela Ricardo Jaffé, ao lado aqui da Anchieta, então pro pessoal da região da BC vai com certeza gostar bastante, próximo ao Museu do Ipiranga e também ao Parque do Ipiranga. E quando a gente fala aqui no Prime House, realmente pronto pra você morar no apartamento de um ou dois dormitórios, você tem a cozinha tipo americana, você tem aquecimento central, você tem já toda a previsão pro ar condicionado, você vai gostar bastante porque você tem um maravilhoso terraço, você tem um amplo banheiro e além disso você tem serviços opcionais aqui no Prime House que você só paga o que você utilizar, como faxineira, babysitter, a própria lavanderia, ingressos de show. Fora isso você conta com um lazer fantástico, realmente. Home Theater, você tem sala de ginástica equipada, playground, piscina adulto infantil, sauna, salão de festas, além disso um gazebo com churrasqueira. Agora pra você desfrutar disso tudo, realmente é o único aqui na região do Ipiranga, é muito fácil. Porque pronto pra você morar, você vem aqui, você paga 3.456 reais, assume o financiamento com a Caixa Econômica Federal, recebe as chaves e já muda. Agora pra você que procura apartamento de um e dois dormitórios, mesmo aqui na região, ou até mesmo na cidade de São Paulo, dificilmente você vai encontrar algo semelhante à Prime House. Com esse padrão de acabamento, realmente um alto padrão de acabamento, com todo esse conforto, com todo esse luxo, porque realmente quem chega aqui se apaixona. Agora para e pensa, pronto pra você morar, dando 3.456 reais de entrada e assumindo o financiamento com a Caixa, não é todo dia que você encontra, né? Venha pra cá, que com certeza você vai fechar um ótimo negócio. É de segunda a segunda das 9h às 19h, Rua Agostinho Gomes, 1326, esquina aqui com a Rua dos Patriotas. Você tem construção e incorporação, exetec de vendas a biar através do telefone 3888-3800. Anote o seu nome, Prime House. Com certeza um e dois dormitórios, como você nunca viu, com altíssimo padrão de acabamento. Venha conhecer, fechar um ótimo negócio e mude logo.